Não foi só ali não, viu? Porque na zona norte da capital paulista mais veículos foram queimados. O comércio fechou as portas mais cedo, tudo isso por conta de um suposto toque de recolher que teria sido ordenado por redes sociais pelo primeiro comando da capital, o PCC. Um ônibus em chamas fechou uma das principais avenidas da zona norte. Os bombeiros apagaram fogo e ninguém ficou ferido. A segurança foi reforçada. Ainda assim, um carro foi roubado e incendiado. Os suspeitos fugiram para um conjunto habitacional. O clima era de medo entre os moradores. A suspeita de que os ataques tenham relação com o assassinato do dono de uma pizzaria na Vila Medeiros no último domingo. Ele teria ligação com o tráfico de drogas.